Tem dois caras do teu lado Estão indo Vai lá na esquerda Eles foram pra direita Eu vi um cara Beleza Eu tô indo na casa do teu lado Beleza A gente mata Eles tem skin É né Se ela não rushar agora Estou sem arma Estou só com uma 12 e uma sub Ah, e aquela arma ruim Ok Nossa, nerfaram a casa aqui Nossa, achei mais caro Cheguei mais caro Ok, nerfaram Vou usar o escudão Pode cair Cara, eu não peguei uma doce Eu peguei uma pump Não tem mais nada aqui Tu quer ir lá? Tô saindo aqui da casa Tem um baú aqui Peraí, peraí Beleza Nossa Por que é meu sniper? Holy fuck Tô aqui perto Tô aqui perto Oh, é, cadê minha Cadê minha sniper? Watch Larguei meu sniper ali Que? Jogo bugou Ah não Ou eu peguei a Eu peguei a sub Achando que era isso Ah, eu sou muito burro Sou muito burro Namora Aí trolou o que sabe Não, não Aí, ó, aí, ó Eu trollei, né Tu tá construindo? Sim, sim Ó, estão aqui Tão vendo, tô vendo Onde? No telhado da outra casa Ali do lado Beleza Peraí Tô descendo aqui Só vou dar uma olhada aqui Ok Vamos? Tira uma coisa aqui Peraí Ali, ó, tô vendo, tô vendo O cara tá aqui, o cara tá aqui Onde? Tá aqui, tá aqui na minha frente Atrás da casa, atrás da casa Pera, pera, pera Vai, tô indo aí Você tá aqui? Sim Boa Peraí, ó, tem outro Tem outro Eu não sei aonde Peraí que eu vou usar isso Tem outro Tem outro cara por aqui Não sei onde ele tá Aliá Aonde? Ah Nossa Ué Como que tu matou A gente tirou ao mesmo tempo Nossa Nossa, nem vi o cara Caralho Que velocidade, parça Tem chug-chug aqui Consegue carregar? Eu carrego Tem magic chug aqui também Se quiser carregar Eu consigo, consigo Eu tô carregando um já Aqui no caminhão Aqui Beleza Achei, achei Aí tem o safe Larguei, ó A bandagem Pra não tomar dano Tem mais um escudão aqui Consegue carregar Consegui, consigo Eu escutei tiro aqui, mano Onde? Não sei Ajuda que eu escutei alguma coisa Ah, tem tiro Sim, sim Tem tiro ali Espera aí Deixa eu usar o escudão Tiro, tenho Ah, caralho Nossa, é bem aqui Em cima do mundo Partiu Partiu, partiu Vai bem aqui, mano Olha, eu tô à esquerda Tô à esquerda Eu vi, eu vi Destruí o ar, velho Não, tem um na esquerda aqui Calma aí Calma, calma Matei um Espera, espera, espera Tô longe, tô longe Ah, mano Não Cara, tá com um de vida Um de vida Ah, mano, acerto um Ah, não tá com um de vida, não Calma, espera Tem mais, tem mais Tem mais Nossa, quantos Nossa, quantos Espera aí Não, não sei como que eu não matei aqui, né, caralho Tu tem... Cheg de alguém? Eu vou usar o meu aqui Eu pego aquele Morremos Ah, deve ter o escudinho Eu trolei Eu peguei um Eu peguei um Socorre, socorre, tio Tô indo, tô indo Nossa, eu vou perder muito HP Mas eu tenho medkit Tá com dois medkit, né Sim, sim Ah, tem uma montanha aqui Caralho Nossa, trolei Nossa Eu fiz escada, eu fiz escada Não, mas eu Eu fui pro lado Ah, não Trolei, mano Nossa, eu vou morrer Perdei muito HP Nossa, mano Caralho, eu fiz escada pra ti É, eu sei, mas eu tinha passado do lado Tipo Eu não sabia que tinha um morro ali Trolei, trolei Agora eu tô vendo tua escada Tu tá ligado? Tinha uma escada do lado, né Tudo bem Ah, foi reto, né, cara? Sim, sim Sim, sim Nossa, tem cara aqui já Fodeu Não, não Não atira, velho Eu tenho que usar meu medkit ainda Espera aí Não, fodeu Espera aí, mano Não, não tem o que fazer É ali Espera aí Como é que eu tô indo aí Eu vou aqui no cano, na direita Beleza Pra usar Onde que tinha a cara? Tô aqui na direita Cuidado, tinha a cara ali Em NE NE Tô vendo ninguém Tô usando o chug chug Tu vai me dar o chug chug Beleza Tô indo aí, tô indo aí Cara aqui Não atira, não atira Eu tô sem vida, mano Como é? Como é? Tem cara aqui, do meu lado Ele não viu, não atira Ele não Boa, aqui atira Ela não me viu, velho Nossa, mano Ela não me viu, velho Ah, bom Tem que usar meu kit aqui Caralho Nossa Não, esse último ali Eu, caralho Tirei muito Nossa, esse aqui Eu dei Eu dou muito a graça Esse descar, mano Não sei como Tem escudão pra tirar aqui também Eu já tenho Eu já tenho O melhor do descaro Lá na esquerda Aham Falta essa 9 Cara Vou pegar a lança granada Tem essa sniper aqui Eu tô sem sniper Cara, eu acerto muito mais cheiro desse cara do que o Mi-4, mano Na maior Uau Tem uns morrer um cabuloso aqui Aham Tem só 5 Sim, mano A gente só correu da safe praticamente Tu tem material, hein? Tem, tem bastante Vai, me dá uns aí Eu tô com 140 madeira Caralho, mano Nunca sei onde fica o material Aham Oh, não Quer subir nesse morro aqui? Na moral Esse morro aqui do lado esquerdo Tem um drop ali na frente Tá Tu não quer subir no morrinho? Meu sniper Pode ser Meu sniper é de tempo Peraí que eu vou fazer um bagulho aqui, tá? Beleza Oh, louco Ih, pegaram um drop Aqui do lado Oh, as tati Calma aí, vou botar uma trap aqui no fundo Hum, magic kit Eu não consigo carregar Oh, vamos fazer uma base aonde? Em cima da casa Em cima da casa Não, em cima da casa é ruim, mano Tá bem, tipo Vou fazer aqui Aqui, ó Não, não Aqui é ruim Aqui tá muito no canto Não, sim Aqui é ruim Fazer Fazer esse outro aqui Nesse outro canto Aqui, né? Aqui, aí é bom Aqui, aí é bom Beleza Não, meu sniper é de teco É uma porra Não, vai palestra Os caras, os caras, os caras, os caras Eles vão pular Acertei, acertei, acertei Tá vindo me ar Tá vindo me ar Não Quê? Não Ah, tinha a cara na casa Dentro da casa Tô vendo, tô vendo Tô vendo Calma, calma, calma Ah, não É aqui, né? Ah, cudeu Calma, calma Consegue descer aqui? Acho que não, é Espera, espera Mas, sim, eu tô conseguindo Desce aqui Sim, sim, calma Faz um Porra É dois, tá? Eu sei, eu sei Não Vou matar a visão Tô aqui, do Tô aqui, do lado Calma, calma Tu tem magic kit? Eu não Tu tem escudão? Não Pega um, então Usa teu escudinho Pega escudão Que foi isso? O louco Foi tu? Foi Espera aí Agora foi teu Os caras estão ali na casa, acho Ali, ali Tô vendo, tô vendo Vamos dar volta Vamos dar volta Por trás? Espera Estão ali na casa Que desce? Espera Ah, tomei Tomei um tiro Calma, eu tô me rilando Tá onde? Esse ali perto da casa Calma, calma, calma Miado, um Tô chão, tô chão Roda IHS Tem muito miado Ah, morri Ele tá miado Boa, boa Tá miado, tá miado Em cima da casa Em cima da escada Foi, foi pra base Foi pra nossa base Tá miado Boa GG Nice